Insolação, alergia, intoxicação alimentar. Estas são algumas das doenças de verão que exigem um cuidado diferenciado, especialmente de quem está aí na beira da praia tomando sol e mar, curtindo sol e mar. E quem fala sobre isso agora é a Denise Sartre, que é diretora do Departamento do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Muito bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Agradecemos esse espaço para que a população possa ter essas informações tão importantes nessa época do ano. Perfeito. Que outras doenças aí as pessoas têm que prestar mais atenção, principalmente lá na beira da praia? Bem, a gente sabe que o verão é uma situação onde as pessoas ficam muito à vontade, elas expõem muito o seu corpo, expõem-se muito a alimentos, expõem-se muito a vetores. Então, nós da Vigilância Sanitária temos um olhar muito atento a essa situação sazonal, principalmente pelo grande fluxo de pessoas que vão veranear. Então, a Vigilância Sanitária, preocupada com essa situação, ela tem um foque especial para as questões dos vetores ligados a essas doenças infecciosas, por exemplo, a dengue, essa nova que chegou ao Brasil, a chikungunya, doenças tipo, veiculadas pela água, como hepatites, como leptospirose. Então, a Vigilância Sanitária, ela tem esse olhar. Essa doença que a senhora acabou de falar, que chegou há pouco no Brasil. É, a chikungunya, na verdade, ela não é uma doença nova, ela chegou no Brasil em função dos vetores mesmo, que são esses mosquitos, o Aedes, sendo que o da dengue é o Aedes egípcio, e o chikungunya é o Aedes albopicto. Ambos são parentes, são mosquitos de hábito diurno, e que são vetores desses vírus. A febre chikungunya, ela é uma doença viral também, semelhante à dengue, um pouco menos agressiva, mas igualmente incômoda, igualmente causando danos econômicos. Quais são os sintomas? A febre, cefaleia, dor muscular, dor articular, dificuldades na sua alimentação, prostração, mas até o próprio nome chikungunya significa, num dialeto arcaico, aquele que se curva. E exatamente por quê? A febre, a dor muscular e a dor articular é tão intensa que o paciente tem a tendência a ficar mais curvado pela indisposição causada por essa grande dor articular, principalmente. E o tratamento dessa doença? Por ser uma doença viral, o tratamento sempre é sintomático, porque para vírus, para a grande maioria dos vírus, nós não temos agentes que interfiram nessa evolução da doença. E a grande arma que nós temos é a prevenção. E a prevenção, a única prevenção que nós temos é a eliminação do mosquito. Então esse mosquito, ele é realmente o grande inimigo. Já foi diagnosticado, por exemplo, aqui em Porto Alegre, no litoral norte? Não, chikungunya aqui no Rio Grande do Sul ainda não. Temos casos no norte, nordeste, mas aqui no Rio Grande do Sul, felizmente, ainda nós não temos, mas estamos fazendo a previsão e a prevenção já da presença desse mosquito. Perfeito. E com relação àquelas alergias, principalmente relacionadas à mão, aos pés e às pessoas que estão expostas ao sol? Pois então, a alergia, ela é uma característica pessoal. Indivíduos têm mais predisposição à alergia do que outros. Assim, nós temos alergias respiratórias, por exemplo, a asma, bronquite, rinite, alergias epidérmicas, dermatites de contato. Nessa época do ano, as dermatites de contato, elas são muito frequentes, em função até do uso de protetores solares, de bronzeadores. Que podem provocar irritação na pele. Podem, né? Se não forem de boa qualidade, se forem produtos que não tiverem uma vigilância sobre a sua produção. Dentro da validade. Exato. Eles podem provocar lesões de pele, né? E essas lesões vão provocar muito problema para as pessoas, porque realmente as dermatites, elas são visualmente, esteticamente, muito importantes, né? Porque afetam a pele. A pele é o nosso invólucro, né? Pois é. E nesses sintomas, o que as pessoas devem fazer já? Buscar um posto de saúde, um médico? É. A alergia, na verdade, ela é uma situação bem aguda, né? E que pode evoluir até para casos bem graves, tipo choque anafilático, que a gente sabe que são situações bem graves. Então, quando a pessoa sentir problemas, né? De coceira no corpo, manchas na pele, é recomendável, sim, que procure um médico para que possa, evidentemente, fazer o diagnóstico e fazer os diagnósticos diferenciais, que são importantes para que evite que doenças piores ali estejam contidas e a pessoa vá relaxando e não seja diagnosticada a patologia correta que está ali sendo desenvolvida. Há exames específicos aí para detectar, por exemplo, uma espécie de alergia que tenha surgido no corpo? Sim, existem exames, IGE, são exames de sangue, né? Onde a gente procura imunoglobulinas específicas, eusinofilia. Enfim, mas essa área da alergia é uma área muito extensa. E isso é realmente importante que a pessoa procure um médico para que ele possa fazer essa avaliação e possa deliberar de uma forma bem concreta sobre como conduzir esse tratamento e esse diagnóstico. Doutora Denise, para a gente encerrar, qual é a orientação, o conselho que a senhora daria para aquelas pessoas, para o veranista que hoje está lá na praia, aproveitando esse período de férias? Bem, a coisa mais importante é nós termos cuidado com a nossa higiene pessoal, lavar as mãos. As nossas mãos, elas são realmente grandes veículos de contaminação. Nós, não lavando as mãos, nós podemos provocar em nós mesmos conjuntivite, nos nossos entes queridos podemos provocar a contaminação de alimentos. Então, a grande vantagem que nós temos em lavar as mãos, que é um método muito fácil e é um método que está disponível para todos. E também observar esses cuidados mais peridomiciliares. A presença de vetores, a presença de mosquitos, a presença de moscas, evitar deixar alimentos e evitar deixar produtos expostos. E principalmente na questão do sol, ter esse cuidado, principalmente com as crianças que têm uma pele muito delicada. nós sabemos que o sol, ele é uma grande fonte de saúde, mas também pode ser lesivo se não tivermos cuidado e abusarmos, né, da nossa presença junto a ele. Perfeito, então, essa foi a Denise Sarte, diretor do Departamento do Centro de Cidade do Aldi, Vigilância em Saúde. Muito obrigado pelas suas explicações. Obrigada. 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 Obrigada.